Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Dicma, eu sou médico-psiquiatra e hoje os segundos de conhecimento são por uma certa coincidência e uma lembrança que eu tive dos meus professores da semiologia lá da graduação de uma lei que se chama Lei de Alfred Vipo. Essa lei, esse camarada que foi um gênio da medicina, foi um cirurgião anatomista que viveu ali de 1795 a 1867 e ele escrevia que os casos graves vinham em pares e a gente via, toda vez que via um, normalmente você veria outro em dias ou semanas. E essa lei de Vipo, ela ficou famosa por a gente ver essas similaridades, essas sincronicidades ou o que quer que você chame na medicina. E hoje eu tive um pseudo-Vipo. Por que pseudo? Porque eu vi no consultório hoje duas queixas de labirintite. Pacientes minhas, com quadros depressivos e ansiosos, se queixando de labirintite. Mas aí eu lembrei, e aí esse foi o motivo da aula de hoje, de uma aula do professor Saulo Nader, uma aula excelente, do nosso colega neurologista, grande professor, muito didático, que vocês vão ver aqui, olha. E eu trouxe pra vocês, pra gente ver como é raro a labirintite. E o que essas pacientes, que foram devidamente encaminhadas pros colegas neurologistas pra avaliação, provavelmente não tem aquilo que elas acham que tem, que é a labirintite, que é uma das situações mais raras. Então, olha lá. Pessoal, vocês entram ali no BIP, entram ali nos módulos, no Combo Premium, aí vocês vão lá, né, na Neurologia Geral. Dentro da Neurologia Geral, vocês vão abrir aqui, olha. Vai ter aqui, vamos abrir, Neurologia Geral, Vertigem na Emergência. Já deixei aberto aqui, e com mais ou menos 4 minutos e 20, essa fala aqui, olha que legal, do professor Saulo. Se eu sei se a vertigem é posicional ou espontânea, isso já me faz pensar em grupos distintos de etiologias. E aqui, provavelmente, vai entrar um monte de palavrão e talvez doenças, né, que você nunca ouviu falar, ou já de relance, porque essa ciência das doenças vestibulares, ela é muito pouco difundida aqui no Brasil, infelizmente. Então, acaba que tem um grupo, né, muito distinto de etiologias e diagnósticos, e tudo aqui acaba entrando num balaio de gato, num saco e ganhando alcunha, o apelido carinhoso de labirintite. Então, tudo isso aí que tá na tela e é um resumo de várias outras doenças que também existem, aqui no Brasil acaba ganhando o nome de labirintite, o que é equivocado. Porque como a gente vai ver no final, no último slide, cada doença tem um tratamento diferente, cada doença tem uma postura, né, tanto diagnóstica quanto terapêutica, totalmente diferente uma da outra. Se eu enxergo tudo como a mesma coisa, como labirintite, eu tô equivocado, eu vou errar o diagnóstico, eu vou errar o tratamento. E aqui já vem uma primeira curiosidade interessante, labirintite arreal quase não existe. Como assim quase não existe? A labirintite, né, a de livro arreal, é uma infecção do labirinto, que pode vir ou por uma complicação de uma sinusopatia muito grave, ou uma complicação de uma meningite mais grave. Muito raro, quase a gente não vê na prática médica. Provavelmente, se você nunca vai ver, vai ser um outro caso esporádico. É um caso de infecção aguda do labirinto, onde a gente trata com antibiótico. 99,99% do que é chamado por aí labirintite, na verdade, não é. Labirintite virou um rótulo, um apelido, que significa todas essas doenças que estão na tela e muito outras, mas que não tem nada a ver com a real labirintite. Próximo passo, né, e aqui é... Muito bom, pessoal. Vocês viram o que eu falei? Desculpa que eu dei uma ampliada e depois eu diminui, porque eu tô gravando só uma parte da tela. Então hoje, a curiosidade é desse nosso colega de 1700 para 1800, que viveu um grande cirurgião francês, essa pseudo-labirintite, que não é o labirintite, que o professor Saulo acaba de nos brindar aqui, falando sobre as mil possibilidades de diagnósticos diferenciais. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço.